Bom dia! Bom dia! Bom dia, professora! Bom dia! Bom dia! Bom dia, todos! Como você está? Estou bem! Estou bem! E você? Estou bem também! Só fria, só fria, só fria, mas tudo bem! Ontem eu não pude assistir a aula, professora, porque eu tinha que resolver uns problemas. Sem problema, sem problema! Estou feliz que você está aqui hoje! O problema foi meu, né? Que eu perdi a revisão, uma puta de uma revisão, mas eu vou ver no YouTube hoje. Sim! Faça isso! Tá bom? Pode assistir lá! Foi uma baita de uma revisão mesmo, mas hoje a gente vai fazer uma recapitulação, ok? We're going to do a little recap and then we're going to continue. Já estou chorando aqui porque eu não queria que acabasse! Me neither, you guys! But don't worry! Better things are going to come our way, ok? Coisas melhores vão vir nos caminhos de nós, alright? Amém! Alright, you guys! So, let's start today's class, ok? Let me just see this. Let me share my screen with you guys. Alright! So, we are going to start with prepositions. Ok, let me just... Ok, let me just... Ok, Ok, you guys! Prepositions! Yesterday, we were talking about prepositions, right? We discussed in and on, right? Do you guys remember? Yes! Yes! Alright! So, today, we are going to continue discussing that, ok? Okay? But, we are going to do a little recap first. Ok? Really, really, um, fast. Ok, we started with in. Right? Uh-huh. And I told you guys that we could use in to refer to months, right? We could also use it to refer to periods of the day, right? For example, in the morning, in the afternoon, in the evening. Ok? But, you guys, we are not going to use it for nights, ok? We say at nights, ok? We have a little, um, exception there. Ok? A gente tem uma exceção aí, que é at nights. Nights. Ok. Ok? Alright, we can also use it for seasons, right? For example, um, in, winter. Ok? In winter. Ok? No inverno. In winter. Ok? No inverno. In winter. Ok? So, that's no problem. We can also use it for years, right? In 2020. Alright? Alright. Ok. Periods of time, you guys. Periods of time. For example, in an hour. Ok? In an hour. We can also use it for places, like, in the living room. Ok? In the living room. And, um, also, we can use it for countries, like, in Greece, ok? In Greece. Or, in Brazil. Alright? But, you guys, just like seasons, assim como as estações, a few countries need the. Ok? Alguns países precisam de the. So, a gente fala, in Greece. In Brazil. Um, in Rome. Ok? Um, but, we say, in the U.S. In the UK. Ok? Ok? A few countries. We are going to use the. I, I wrote countries. But, it's more like, um, we, we use it to refer to countries, um, cities, um, continents. For example. In. Europe. Or. In. Asia. In. Africa. Ok? Yes. Yes. In the U.S. In the U.K., in the U.K., né? Uh-huh. Um. 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 aplicar isso em casos tal, tal, tal. Não, vocês vão aplicar isso pra alguns países, né? Entendi. Se você for falar LA, não usa o D, né? Usa. In LA. Não, não. Aí entra como cidades, né? Entendi. Então, seria in Los Angeles or in LA. Ok? Yes. Or in Sao Paulo. Ok? In Rio de Janeiro. Or in New York. Ok? Ok. Just like I use in my neighborhood. Ok? Um, we write neighborhood like this for American English. Ok? And like this for British English. Ok? Com o Ok? Neighborhood. No meu bairro, né? in my neighborhood. Alright? So, um, I don't have like a rule that I can just tell you guys how you should use it. But in some cases, you are going to need the ok? Ok? Em alguns casos, vocês vão precisar do da. Tem alguns países que já usam artigo, né? The United States of America. Eles já usam os Estados Unidos da América, né? Porque United States, né? Eles usam justamente porque é o nome deles tem um plural, né? The United States Estados Unidos, né? O Reino Unido. Ok? Então, a gente vai usar em alguns lugares, tá? Alright. Thank you. Yes. Ontem eu fiquei com uma dúvida. Se eu for falar eu te vejo em três dias, eu vou usar o in ou o on? In. I see you in three days. Ok. Ok? Porque é um período de tempo. Ok. In an hour, in twenty minutes, in three days. Ok? Ok. Alright, you guys. So, let's continue. Can I move on to the next page? Do you guys have any other questions? Yes. Yes? Yes, pode passar. Oh, alright. Ok. So, in my neighborhood, ah, in this city, or in the city. Ok? Na cidade, né? Ou nesta cidade, in this city, or in the city. Ok? Teacher, se for falar de uma cidade, e se sempre que colocar city no final, tem que falar in the, por exemplo, in the São Paulo city, ou fica em São Paulo city? Não usa, né? Em São Paulo city. Vai ser, também, né? Porque aí eu tô falando da cidade de São Paulo, não da cidade. Entendeu? Entendi. All right. So, let's continue, you guys. On. Ok? On. Ok. On indicates proximity or position. Ok? Então, on indica proximidade ou posição. All right? So, um, we're going to use it for days of the week. A gente vai passar pra dias da semana. Right? On Thursday. Ok? Um, specific days. Dias específicos. Ok? Por exemplo, on New Year's Day. Ok? No dia do ano novo. On New Year's Day. Ok? Mas aí eu tô falando no dia do ano novo. Não no ano novo. Ok? No ano novo seria at. time. For example, um, he was not feeling well on that occasion. Ok? Ele não estava se sentindo bem naquela ocasião. He was not feeling well on that occasion. He was not feeling well on that day. Ok? Um, so, he was not feeling well on that day. Ok? Naquele dia. Alright? Alright. I have occasion is double c. Ok? Sorry. Occasion. Alright. So, Peter, então, o that já não é aquele. Eu tenho só para complementar esse on that? Naquele. Entendeu? porque naquele não é uma junção de em aquele. Entendeu? Naquele para nós, né? On that. On that day. Entendi. Ok? Alright. We can also use it for reference. Ok? For example, também pode usar para dar algum tipo de referência. Por exemplo, he asked my opinion on that on the matter. Ok? Ele pediu pela minha opinião no assunto. Ok? He asked my opinion on the matter. Or he asked for my opinion on that matter. Ok? Formos de ferência, falarmos, quase a mesma coisa. Alright? Um, condition, you guys. For example, um, we will hire him on your recommendation. Whoops. recommendation. Ok? We will hire him on your recommendation. Which means, nós vamos contratá-lo, right? Hire him na sua recomendação, ou seja, sob a sua recomendação. Ok? Diante da sua recomendação. Ok? On your recommendation. Ok? just a few scenarios where you guys can use on. So alguns scenarios onde a gente consegue usar on. Ok? Places, you guys. On the bus. on the beach. Right? I had another case in here. Let me see. On the floor? Yes, on the floor. On the floor. table. On the table. Or we can use it for other types of transportation. A gente pode usar para outros tipos de transporte. Por exemplo, on a bus. Right? On we can say on a bus also. Ok? So on the bus or on a bus no ônibus ou em um ônibus. Right? Right. We can also say on a train, on a plane, on ship, in our view. Alright. On bicycle. On a taxi. On a taxi. We actually say in a taxi. In? A dentro. É. Ah, entendi. A gente usa para veículos pequenos, ok? In. Então, in a car, in a taxi, in a helicopter, in a boat. Ok? A gente fala on a ship e in a boat. Então, em um navio, on a ship. Em um barco, in a boat. Entendi. I don't know why, you guys. Eu não sei o porquê. Ok? Ok. Não para confundir a gente, professor. Eles querem a língua só para eles, entendeu? Eles não querem repartir o negócio. Vocês vão aprender, mas com dificuldade. É, tipo isso. Gente, não se culpem porque eu não conheço ninguém de fora que fala um português perfeito e fala nós conversávamos naquele dia. Ninguém fala isso. Tá? Então, nós somos muito mais exclusivos. Vocês vão decorar in a boat on a ship. Pronto. Básico. Tá bom. Vamos decorar. Ok? Let me see, let me see. Hum. Hum. Just so you guys se não, a gente também pode usar on the radio. Ok? On the radio. On television. Ok? Or on TV. Ok? Mas aí você estaria dizendo que está em cima deles, né? Tipo, em cima do rádio? Não. Não. Onde dentro? Ah, dentro? Tipo, já passou na televisão um filme e tal. Aí eu diria... I've seen on TV, por exemplo. Eu vi na TV. Tá. Ok? Se eu fosse dizer em cima da televisão também, seria on ou não? Sim. Tipo, qual é a antena em cima da televisão? Seria below, não, above, de repente, acima, em cima, above. Ok? Ok. Alright. Ok. So, let's see, what else? So, you guys, we are going to use it for days, like I said, on New Year's Day. We, a gente também usa para dias específicos, por exemplo, tá? on on June the 13th. Ok? Então, dia 13, em 13 de junho, no dia 13 de junho, on June the 13th. Alright? Alright. Ok. So, now let's move on to at. Alright? Alright. Alright. At. So, we are going to use at. For. Specific places like. Let me see right here in my notes. specific places in a city. Ok? Oops. Specific places in a city. For example, school. Ok? em alguns lugares específicos. At home. Ok? Work. Ok? At university. Ok? Então, na escola, em casa, no trabalho, na universidade. Ok? At. College. Na faculdade. Ok? At reception. Ok? Na recepção. Alright? So, aren't specific places in a city. Ok? Mas também não tem uma regra então, professora. Como assim? Assim, pra mim saber quando usar. Tipo assim, são lugares que sejam abertos. São lugares que sejam fechados. Não, mas são sempre esses lugares. Always these places. Ah, não tem mais do que esse. Pode ser que tenha algum, mas assim, sempre que tiver school, home, work, university, college, reception, é at. Ok? Ok. We are also going to use it for references. Que a gente vai usar pra referências do tipo directions. Alright? No topo, na parte de cima. Ok? No bottom, no fundo, ou na parte de baixo. Ok? No... O que eu diria? É... Ah, no fundo. Por exemplo, at the bottom drawer. Ok? Na gaveta do fundo. Ou seja, na última gaveta. Alright? Na gaveta de baixo. Ok? Um... The side. Do lado. Ok? Um... We are also going to use it for time. Ok? But... Specific periods of time. Ok? A gente vai usar pra períodos específicos. Como? At seven. Ok? Às sete. Alright? At night também, agora. At six o'clock. Exactly. We are going to use at night. Ok? At six o'clock. At quarter past six. Ok? at... At... Um... At eight p.m. Ok? Oito da noite. Um... At night. Ok? At... midnight. Do you guys know what midnight is? Meia-noite. Meia-noite. Yeah. Very good. Midnight. Meia-noite. Very good. At midnight. Um... We can also say midday. Ok? Que é Meio-dia. Meio-dia. Or... Noon. Ok? Noon também é meio-dia, mas é um pouco mais informal, tá? At noon. Ok? Porque é como se fosse uma abreviação de afternoon. Ok? Mas é meio-dia. Ok. We can also say at the moment. Ok? No momento. At the moment. Ok? Um... At dinner. Ok? No jantar. At dinner. Né? Que é no horário do jantar. Né? At dinner. Alright, you guys? Alright. Alright. Can I move on to the next page? Yes. Um... 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 Alright. Just a moment. Ok. Alright? Alright. Everybody's ready? Yes. 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 Alright. So now, you guys, I'm going to give you a few examples. Ok? For example, when you say that someone does something well, quando a gente diz que que alguém faz algo bem, que alguém é bom em algo, por exemplo, a Larissa é boa em matemática. Ok? Larissa is good at math. Ok? Isso é boa em matemática? We say to be good at something. Ok? Basicamente, a gente fala to be good at something. Ser bom em algo. Ok? Ok? Being good at something é ser bom em algo. Ok? Ok. Very good. Então, a gente usa at. Ok? So, I'm I'm good at English. Ok? He's good at cooking. Ele é bom em cozinhar. Alright? He's good at cooking. Alright? Yes. Have any questions about this? No. Cooking é ing não é o ando ando indo nosso? Depende. Também é também é como que eu vou explicar? Algo que você faz, por exemplo, I am good at dancing. Eu sou boa em dançar, entendeu? Ou em dança, digamos. Não entraria, então, por exemplo, dançando. Esse dancing não seria o dançando. Não. Tá? Seria dançando se fosse dentro de tempo contínuo, right? Se tivesse eu estou dançando, né? Quando não tem esse estar, né? E etc., a gente interpreta de outra forma. Tá. Ok? Ok. Um... We can house só tem um caso onde a gente pode ocultar o at. E esse caso é home. Ok? A gente pode ocultar às vezes. Então, ao invés de falar I'm at home, eu posso falar I'm home. Mas ele vai estar ali, né? Oculto. Ele está oculto. Para escrever tem que colocar? Não, eu posso não escrever, entendeu? Mas é o único caso onde eu posso ocultar a preposição e não está errado. Mas é o único caso. Right? Por exemplo, I'm home or é mais é mais nesse sentido de eu estou em casa mesmo, tá? I'm home. Ok? Ok. Ok. A gente pode falar, ao invés de falar você está em casa assim, are you at home? A gente pode falar are you home? Are you home? ok? Alright. Eu posso falar, ao invés de eu falar she isn't at home, ela não está em casa, eu posso falar she isn't at home. Alright? A house não entra nisso, né professora? Mas eu pergunto, quando a gente usa house e home? Não tem? Então, depende, né? Como eu falei, home é casa de lar e house casa de como que eu vou falar? Outra pessoa. estrutura, né? Eu posso falar are you home? Para perguntar, você está na sua casa? Entendi. Também, não tem problema, mas, por exemplo, eu não costumo falar assim, eu vou no lar do fulano, eu falo, eu vou na casa do fulano, então, I'm going or I will go to Lucas house, for example. Entendeu? Entendi. Eu não falo assim, ah, eu vou estar na casa do Lucas, I'll be at Lucas home, a gente fala at Lucas house. Ok. Ok? Boa, estranho, né? Se eu falo assim, ah, que casa bonita, eu não falo what a beautiful home, a menos que eu fale que casa bonita, tipo, dentro da casa de alguém que me convidou para estar lá. Agora, se eu passo por uma casa, eu falo what a beautiful house. Ok. Entendeu? Entendi. Alright. Ok. So, you guys, let's practice, ok? Ok. Vamos praticar. Agora que a gente já reviu os três e que a gente já deu uma atenção para o at, ok? Are you guys secure? Are you confident? Estão seguros? Yes. Estão são. Gente, o pior que pode acontecer é errar. Esse é o pior. Então, não vai abrir um alçapão embaixo de vocês se vocês erram. Então, fiquem tranquilos. ok. Ok. So, I'm going to lay down a few examples. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, I will meet you at 8. Ok? I will meet you at 8. Or a gente não precisa usar somente o at aqui, tá? A gente pode usar mais de um. Se vocês quiserem usar outros, podemos usar. Right? Usar as outras preposições? Yes. Ok. Take a look at the bottom shelf and see if there's any milk left. Take a look at the bottom shelf and see if there's any milk left. Ok? Dá uma olhada. All right. Take a look. Ok? At the bottom shelf. Do you guys know what shelf means? No. No? Shelf is something that let's see. Let's imagine a cupboard. Ok? Cupboard é armário mas é um armário tipo um aparador. é como se fosse uma dispensa. É um armário de louça por exemplo. Ok. Cupboard é um armário não armário de roupas por exemplo é um armário de coisas domésticas. Ok. Alright. So let's see a shelf is something that's inside the cupboard where there's layers. É algo que tá dentro do armário que faz camadas. É prateleira? Prateleira. Isso. So take a look at the bottom guys this is really good and I used to do this a lot when I was in class. Ok? Eu fazia isso muito quando eu estava em aula assim. Ok? Eu tentava descrever as coisas pra explicar elas ao invés de usar a tradução. Como assim? Por exemplo, eu expliquei o que era shelf sem falar que era prateleira porque isso faz você explorar o seu vocabulário. Entendeu? Quando você quer saber o que algo é quando você tá fazendo um trabalho da escola e você pega o dicionário tem uma descrição do que é. Certo? Então, mesma coisa, você trata o inglês como se fosse a sua língua nativa. Ok? Ok. Ok. So, shelf, take a look at the bottom shelf. Ok? Bottom is the last one. The bottom shelf is the last shelf. Ok? Take a look at the bottom shelf and see if there's any milk left. What's the meaning of the sentence, you guys? Olha no fundo da prateleira e molhado leite left? Não sei. Se tem algum leite sobrando, se tem algum leite. Ok? Left sobrando, que sobrou. Alright? Bottom shelf é a última prateleira. A prateleira do fundo, de baixo. Ok? 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 Alright. So, take a look at the bottom shelf and see if there's any milk left. Alright. Um, your class arts and half past five. Ok? Do you guys remember? Half past five. Right? or five thirty. Ok? Ok. Let's see. I met Giovanna at work. Ok? Eu conheci a Giovanna no trabalho. I met Giovanna at work. Ok? Or she she's at work. Ela está no trabalho. Right? we attend the same class at college. Ok? We attend the same class at college. Nós frequentamos a mesma aula na faculdade. Ok? How are you guys? Alright. So right. I will see you at dinner. Ok? I will see you at dinner. Eu vejo você no jantar. Very good. I'll see you at dinner. I can also say I have an interview on Monday at 7 o'clock. Oops. At 7 o'clock. Ok? On Monday at 7 o'clock. Alright? Alright. Um. Ok. Now I want to hear your sentences. Agora eu quero ouvir de vocês. I have an appointment at half past 7. I have an appointment at half past 7. Very good. What else you guys? We are meeting at the cafe. cafe. We are meeting at the cafe. The cafe. Very good. See, you knew that you were supposed to use the. the. You knew that you had to use the the. The thing happens in uma forma que ficou estranho, entendeu? Entendi. Eu vai falar com você? Entendeu? Eles vão entender, mas vão ver que você não fala bem. É. Ok. But don't worry you guys. Não se preocupem quanto é isso. Não fiquem com medo de falar com alguém, de interagir com alguém na internet ou alguma coisa assim, quando vocês tiverem a oportunidade de praticar, por medo do que a pessoa vai pensar, sabe? Eles vão ser super gentis. E não vão corrigir. Muitas vezes eles não vão te corrigir pra não te constranger, né? Mas, por exemplo, eu corrijo as pessoas, mesmo que eu não esteja numa posição profissional o tempo todo, pra evitar um vício de linguagem errado, né? Mas é só você ser cordial. Sim. Ô, Mar, tem algum aplicativo? Existe algum aplicativo que a gente pode, tipo, tá encontrando outras pessoas de outros países? Eu já ouvi falar, mas nunca vi. Se existe. Ontem eu ouvi falar do italki. I use one. Qual? Ok, so... So, let's... Vamos separar os últimos dez minutos pra gente falar disso, então. Quatro vezes. Aí a gente troca umas figurinhas. Ai, que tudo fechou. Obrigada. Very good. Alright. So, I want more examples. My daughter has a birthday in November. My daughter has a birthday in November. Ok. A gente... Como que você fala em português? Minha filha faz aniversário em novembro. My daughter's birthday, a gente pode falar... Is... In novembro. Ok? Esse has a birthday fica meio estranho nessa construção. A gente pode falar, por exemplo... Por exemplo... Por exemplo... I have a birthday coming up. Por exemplo... É tipo... Ah, tem um aniversário... O meu aniversário tá chegando, por exemplo... I have a birthday coming up. É tipo... Eu tenho um aniversário chegando. O meu, no caso. Entendeu? Aí eu posso usar have. Eu entendi. Mas nesse sentido de... A minha filha tem o aniversário chegando, não ficaria bom. Entendeu? Peter, dá pra usar will? Tipo... De alguma forma? Eu não sei se tu foi um bobeira, mas tipo... Eu posso falar... My daughter will turn, por exemplo... Sei lá... Twelve in novembro. Ok? Eu posso falar assim... Ela vai virar... Fazer doze. Doze. Entendeu? Em novembro. Entendi. Ela vai fazer doze anos em novembro, né? Aí sim, eu posso falar will turn. Mas de qualquer forma, a primeira opção é a mais comum, né? Uhum. Exactly. My daughter's birthday is in novembro. Ok? Ok. Alright. Is it ok, Luana? Tá ok. Ao pé da letra ficaria... Minha filha é... O aniversário da minha filha é em novembro? Ficaria assim? Isso. My daughter's birthday is in novembro. Entendeu? E aqui, embora fique um pouco estranho no nosso contexto, né? Tipo, minha filha vai... Vai ter doze anos em novembro, né? Tá. Entendi. Tá? Alright. What else, you guys? Tito? Yes. Tô até com vergonha de pedir isso, mas... É que não entra na minha cabeça. Sabe quando uma coisa não entra? Uhum. É rápido. É, então. E eu procurei... Eu tenho visto muitas aulas suas no YouTube. Da época que eu não falei aula com você, só que eu não achei ainda essa aula. É a dúvida mesmo, muito grande. É um negócio lá... Eu quero saber quando eu falo com TH nos negócios, entendeu? É a terminação com TH. Por exemplo, é o quinto dia, é o sexto dia... É, você diz número ordinal, né? Isso, isso. Certo. E depois, no final, se você puder dar uma explicação disso pra mim. Uhum. Alright. Don't worry. It happens. Ok? Não se preocupa que acontecem essas dúvidas. Alright. Um... What else, you guys? Examples. Let's talk. Let's practice. Can I? Yes? I feel more energized at night. I feel more energized... At night. Very good. I feel more energized at night. Alright. What else, you guys? Um... See you at school. See you at school. Very good. See you at school. What else, you guys? I'm going to sleep at 11 o'clock. I'm going to sleep... At 11 o'clock. Very good. I'm going to sleep at 11 o'clock. What else? I was at school when it started raining. I was at school when it started raining. Very good. I was at school when it started raining. Very good. Um... I have another one. Normally, she wakes up at... At... Let's see. Do you guys remember how to say this? Do you guys remember how to pronounce the time? Five... 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 Como que é? Quinze? Five... Quarter. A gente pode falar fifteen. Mas nesse caso... We can say... Fifteen... Minutes... Two... Five... O'clock... Mais ou menos... O'clock... O'clock... Five... O'clock... Or... We can say... A quarter... To five... Hmm... Okay? Okay. Okay. Or... Even... Four... Forty-five... Okay? É um pouco mais incomum falar... Assim... Quatro e quarenta e cinco... Mas... Pode... Pode se falar... Sem problema... Tá correto... Falar... Okay? Fifteen minutes... To... Fifteen... Teacher... I think we can say... Fifteen... To... Five... Quando a gente fez... Essa... Essa aula... A gente falou alguma coisa tipo... Past... Tipo... Não sei se é... Após ou antes agora... Após... Após... Mas aí... A gente costuma usar... Após... Na primeira metade... E... Para... Na segunda metade... Aí fica o two mesmo... Uhum... Okay... Entendeu? Alright... What else? Yes... I have a meeting... On... June... I have a meeting... On June... On June... Thirteenth... Thirteenth... Então... A gente lê... Como se tivesse um... Da... Ali... Da... 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 A gente vai ler assim... On June... The... Thirteenth... Ok? Arim... Now... Is e tivesse um... There was a meeting... The... Thirteenth... Ok? Yes... On June... The... Thirteenth... Or... Ou ainda... A gente pode falar... On... The... Thirteenth... 13th of June, deixa eu só colocar ele ali embaixo, é que eu vou colocar ele aqui embaixo, ok? A gente pode falar on June the 13th, nessa ordem, entendeu? On June the 13th, or on the 13th of June, entendeu? Em junho. E, por exemplo, tecnicamente, ou em 13 de junho. E se fosse um número, por exemplo, hoje, 28 de junho? On June the 15th, como que é? Não. 28, ou um de... Wait, wait, wait. 28. E nem é tão difícil assim, porque já termina com T. Ah, então é só acrescentar o TH no final dos números, do último número? Isso. Alguns são irregulares. Então, a gente tem, por exemplo, first, second, third. Aí, a partir de 4, é regular. Aí tem que H, ok? Só lembrem-se, se lembrem que a gente muda a escrita de 5. Então, 15, é 15, é 15, ok? O décimo quinto é assim? Décimo quinto, é 15, então, 15, ok? E 5, vai mudar, vai virar? 5, wait. Tem uma bolinha ali, atrapalhando. Onde? Deixa eu ver. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Uhum. Eu posso ver se tem algum material pra... Pra ordinais. Alright? Ai, eu vou gostar, se tiver, pra eu fixar bem isso. Uhum. Depende da disponibilidade de material. Eu vou ver se tem alguma coisa no livro também, tá? Mas, qualquer coisa eu indico um vídeo pra vocês. Alright? Ai, muito obrigada, teacher. No problem. Eu tenho uma frase. Yes! She was waiting... Wait, wait, wait. I'm going to put it over here. Vou colocar aqui em cima, tá? She was... Waiting... 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 In front of the school. In front... Of... Very good. In front of... Na frente da... Very good. A gente poderia também... Falar... Ela está te esperando na escola. E aí seria diferente, né? Seria... She is waiting for you at school. Aí a gente usaria at, né? Porque ela está esperando na escola. Mas como ela está na frente da escola... In front of the school. Alright? Alright. Very good. Very good. Alright. More sentences, you guys. I'll meet you at the restaurant at 6. Vocês se importam se eu continuar usando essa página para a gente não trocar? Não. Ou vocês preferem trocar? Vocês acham que ficou mais organizado? É. Só dá uma segunda se você for trocar, Tietchan. Por favor. What do you guys prefer? O que vocês preferem? Para mim, tanto faz. Tá. Então, eu vou trocar de página. Só me avisem quando eu puder. Não. Um momentinho. É que, às vezes, eu acho que vocês vão gostar mais de ter todos os exemplos juntos. Aí eu não sei se ficou desorganizado para vocês. Se vocês ligam. Se vocês não ligam. Can I? Posso? Pode mudar, Tietchan. Alright. Ok. So, let's continue. Quem mais vai falar? I'll meet you. I'll meet you. At the restaurant. At the restaurant. At 6 p.m. At 6. Oops. At 6 p.m. Very good. I'll meet you at the restaurant. At 6 p.m. You see. You used. At the restaurant. Né? Você usou da. De novo. Foi intuição, não foi? Uhum. See, you guys. It happens. Acontece. Na hora que acontece, vocês não vão nem... Quando vocês perceberem, vocês vão ficar tão felizes. É que também ontem eu estava estudando e aí apareceu muitos exemplos falando, tipo, at the restaurant. E aí, acho que eu nem vou esquecer. Eu tenho uma memória. Eu não sei nem o termo que você usa pra isso, eu esqueci. Mas, por exemplo, eu lembro de pedaço de filme, assim, às vezes, sabe? Memória fotográfica. Eu falo, nossa, onde que eu vi isso? Aí, eu lembro, assim, da pessoa falando, assim, no filme. Eu falo, nossa. Aí, você descobre que você sabe um vocabulário que você nem sabia que você sabia. Ô, Tietchan, mas você costuma rever o filme muitas vezes ou só de uma vez, assim? Todos os filmes que eu vejo, eu reassisto ele, às vezes, no dia seguinte. Dependendo do filme, já. Então, todos os filmes que eu vejo, a menos que eu não goste mesmo do filme, eu assisto pelo menos duas vezes. Nossa. Indica os filmes depois pra gente, Tietchan. Alright, alright. Ok, vou lembrar disso também. Alright, so. What else, you guys? I prefer to have my meals at home. I prefer to have my meals at home. Very good. I prefer to have my meals at home. What means meals? Meals. Claudio, try to explain meals using English. When you have a hungry, what are you looking for? When you are hungry. When you are hungry, what are you looking for? Like, when you are hungry. Uma dessas coisas que eu mais gosto de comer. You have to have a meal. It doesn't matter if it's lunch or breakfast or a snack. It's a meal. O que que todos esses tem em comum? Lunch, breakfast, dinner. Meals. Não entendi ainda. É de comer? Yes. O que que todas essas são? Breakfast, lunch, meals. Refeições? Yes. Refeições. Ah! Então, o jeito da gente adivinhar as coisas é muito engraçado. Mas é engraçado. É bom. Ok? Eu prefiro ter minhas meals at home. Eu prefiro fazer as minhas refeições em casa. Ok? Meals. Já vou até anotar mesmo aqui. Yes, yes. Meu caderno já tá acabando. Tá bom, porque você não está mais nele. O meu acabou. Eu tô usando um outro aqui, mas o meu já tá nas últimas páginas. That's awesome, you guys. Isso é ótimo. Caderno vazio é uma tristeza. Isso é. A menos que você tenha a memória mais fotográfica do planeta. Nossa. Quando eu fazia a tarde, meu caderno era quase vazio. Depois que eu passei a fazer com a Titi, já tá acabando. Acho que tem quatro folhas só. Oh, you guys. That's really good to know. Makes me really happy. Me faz muito feliz. Mas apesar que isso que eu falei é contraditório. Porque até memória fotográfica, eu só lembro se eu anoto. E aí eu lembro do que eu escrevi. É como diz, é anotar e estudar duas vezes. Exatamente. Concordo. It's really, really good. Alright. Let's continue. Let's continue. Vamos continuar? Titi, eu pensei assim. I forgot my keys on the TV. Não tá certo, né? Na televisão. Tá. Tá? On TV. Mas é que soa meio estranho. Porque não é um lugar comum de vocês que esse é a chave, entendeu? Ah, tipo assim, em cima da... É por isso que eu perguntei aquela hora. Se on também seria cima. Porque às vezes você põe em cima, é tipo assim. Sim, mas on é em cima. Tá? É que hoje em dia também não dá pra deixar a chave em cima da TV, né? Então, é por isso que eu tô assim. Porque não tem mais TV que dá pra pôr a chave em cima. Hoje em dia dá pra pôr uma folha sulfite em pé na TV, só. Então, é por isso que eu tô falando. Not shelf, I think. Agora se usa mais rack, né? Bookcase? Não, bookcase não. Bookcase é estante de livro mesmo. Teacher, eu pesquisei aqui e apareceu shelf também. Pode ser rack. Teacher. Apareceu o quê? Shelf. Shelf. Ah, então shelf é prateleira. Mas pode ser estante também, eu acho. Porque é uma estante que tem prateleiras, entendeu? Mas pode ser... Dependendo, pode ser tipo a book stand ou a rack. Pode ser rack. Porque um rack é um compilado de prateleiras às vezes, sabe? Aqui tem stand. É uma estante. É que esse tipo de estante, de stand, às vezes pode ser pra outro tipo de... Teacher. Bookcase é sobra livros? É prateleira pra livros mesmo. Estante pra livros. Ok. Bookcase. Ok? You guys, can I move on to another subject? Posso mudar pra outro assunto? Yes. Yes. You guys still have any questions about this? Cês ainda tem alguma dúvida a respeito do que a gente tava falando? No. No? All right. So, now we are going to talk about something that Luana asked. Vou falar de algo que a Luana pediu. Ok? Ok. Quantifiers. Ok? We are going to talk about many and much. Ok? So, you guys. Let's start with many. Ok? So, many is going to be translated as muitos or muitas. Ok? Many is used for countable nouns. Ok? Many é usado pra substantivos contáveis. Ok? Countable nouns. For example. They speak. I'm going to give you a space. They speak many languages. Ok? They speak many languages. Eles falam muitas línguas. Né? Línguas contável, né? A gente consegue contar quantas línguas a gente fala. Né? So, they speak many languages. Ok. Much. Ok? Much can be translated as... Pode ser traduzido como? Ops. Muito ou muita. Ok? And much is used for uncountable nouns. Ok? 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 Então, vai ser usado pra substantivos incontáveis. Ok? Uncountable nouns. For example. Por exemplo. I don't have much time. Eu não tenho muito tempo. Ok? I don't have much time. Ok? Ó, percebam que eu coloquei isso aqui já como uma dica. Muitos, muitas. Muito, muita. Né? Justamente por ser incontável, eu não consigo usar isso no plural. Então, eu não falo, ah, eu tenho tantos tempos. Eu não tenho muito tempo. Certo? É incontável. Entenderam? Entendi. Ok. Yes. Silfo, como eu pergunto, quanto tempo você tem? How much time do you have? Aí, ele vai responder também, I don't have much time. Uhum. How much time do you have? Né? Quanto tempo você tem? Depende. Ele pode falar. Not much. Não tenho muito. Né? Ou, pode ser que a pessoa fala pra você, I have 20 minutes, né? Se ela falar, eu tenho 20 minutos, ela tá te respondendo numa unidade de tempo. Entendeu? Deixa eu pôr esse aqui, ali embaixo. Se eu for perguntar quantos, quantas horas você tem, aí eu uso many or much? How many hours do you have? Many. Entendeu? Porque a hora é contável. Uhum. Entendeu? Tempo não é. Quantos minutos? Entendi. Alright. Então, eu vou deixar esse exemplo aqui. E, olha só. I'm going to give you guys another example. Vou dar outro exemplo pra vocês. A very good question. Foi uma boa pergunta. Ok? Porque a gente costuma confundir. Mas uma vez que vocês se familiarizarem com isso, vai ficar tranquilo. Take a look. We took many pictures. We took many pictures. Nós tiramos muitas fotos. É contável. Né? Many pictures. Prestem atenção nisso. Que quando a gente traduz, a gente traduz como muitas. Né? As coisas que são incontáveis, a gente traduz como muita ou muito. Né? Não tem plural. Right? We took many pictures. Or, I can also use money. Também posso usar dinheiro. Então, I can say, we don't have much money left. Nós não temos muito dinheiro sobrando. We don't have much money left. Richard, mas o dinheiro, vamos dizer, se eu não tenho muito dinheiro sobrando, eu consigo contar esse dinheiro, não consigo? Sim, mas se eu tô falando dinheiro, eu falo muito. Agora, se eu falar, eu não tenho muitos reais, aí eu consigo contar. Entendeu? Entendi. Teacher. Entendi da forma como a gente fala também. Yes. Quanto você tem é many ou much? Tipo, de dinheiro. É how much money do you have? Or how much do you have? Né? Ó, how many reais do you have? Ok. How many reais do you have? How much money? Porque quando eu falo quanto, eu tô falando quanto dinheiro. Uhum. Né? Ficou conto, né? How much money do you have? Né? Entendeu? Porque eu não falo quanto real você tem. Entendeu? O teacher, se me pergunta, how much money do you have? Eu posso responder, eu tenho tantos reais? Você pode responder em reais, sim. Normal. Entendeu? Entendeu? É porque dinheiro não é contável. Real é contável. Entendeu? Sim. Então, por exemplo... Por exemplo, sentimento. Sentimento não é contável, certo? Então, a gente fala... Certo. 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 Então, a gente fala... So much também usa, né? I love you so much. Uhum. Awesome. Or thank you. Thank you so much. Muito obrigada, né? É incontável gratidão. É incontável amor. Né? Então, much. Ok? Agora... É que nem a fome, né? Uhum. How much hungry you are? How much hungry are you? Are you? How much hungry... A gente, na verdade, não fala how much. A gente fala how hungry are you? Quão fomento você está? Uhum. Ok? How hungry are you? Vou até colocar aqui. How hungry are you? Dá pra ver? Tá bem no rodapé? Yes. Ok? How hungry are you? Ok? Mas pode usar o much ou não se usa? A gente pode falar... I'm so much hungry. Eu tô muito faminto. Aí é onde entra o how hungry are you, no caso, a gente perguntando pra pessoa. Isso. Entendeu? Ok. Gente, só pra ver se eu entendi. Eu fiquei confusa também nessa... Posso perguntar... How many pens do you have? Daí posso falar... No many. Quantas canetas? Quantas canetas você tem? Não muitas. Quantas canetas do you have? Né? Isso. Certo. Wait. How many pens? Ah, eu esqueço disso. Ele apaga se eu começar a escrever. Sorry, you guys. How many pens do you have? Né? Quantas canetas você tem? Se você fala não, muitas... Você pode falar not too many. Ah, eu odeio quando isso acontece. Not too many. Não muitas. Ok. Ficou confuso agora por causa disso que aconteceu? Eu esqueço que se eu escrevo, depois ele começa a comer pra escrever em cima. No many estaria errado, professora, então? Not many. Not many, não. Not many. Mas not too many é tipo não muitas. Not many. Ou você pode falar not that many. Assim, ó. Not that many. Tipo, ah, não muitas. Not that many. What else? Tietchan, ficou confuso isso aí, essa resposta. Porque that não é aquele, aquela. Sim. Mas ele também... A gente tem que lembrar que as coisas, às vezes, elas formam expressões. Tem coisas que a gente não pode levar a sentido literal, quando, na verdade, elas se transformam quando elas estão juntas com outras palavras, né? Tem coisas que quando a gente combina, elas viram outras coisas, né? Então, not that many é não muitas, não tantas, entendeu? Por exemplo, se eu falo assim, how hungry are you, né? Eu posso falar, I'm so much hungry, ok? Ou I'm so hungry, né? Eu tô... Oh, meu Deus, eu esqueço que ele faz isso. I'm so hungry, né? Que eu tô com muita fome. Tô muito faminta. Mas eu também posso falar... I'm not that hungry. É tipo assim, ah, eu nem tô tão faminta assim. I'm not that hungry. Entendeu? Entendi. I'm not that hungry. Quer dizer que eu não tô com tanta fome. Eu não estou tão faminta dessa forma, seria. Entendeu? That hungry. Entendeu? É como se fosse dessa forma. That hungry. Ok? Uh-huh. Alright. Um, let me see if I have any more examples. I have. Um, do you guys mind if I move on to the next page? Just a moment. Pode apagar? Ok. Vamos pra próxima parte. Yes. Meses eu vou usar many. Uh-huh. How many months? Por exemplo. For how many months? Ok. Can I move on to the next page? Yes. Yes. Alright. Espero que eu não tenha ficado confuso pra vocês, porque começou a apagar os meus exemplos ali. Eu esqueço que se eu for escrever em cima, ele come as letras. Se você apertar o insert do seu teclado, eu acho que para de fazer isso. Eu não conheço vocês, galera. Às vezes eu me sinto uma avó. Às vezes eu me sinto uma avó. O botãozinho, ele fica em cima do backspace. Sabe aquela avó, aquela avó assim, típica, que usa um dedo pra digitar? Eu me sinto essa avó, às vezes. Gente, outro dia eu entrei na cozinha e minha mãe tava assistindo YouTube. Eu fiquei tipo, gente, que mundo que eu tô? Eu falei, gente, como que você fez isso? A gente ensinou. Ele não convidou muitas pessoas pra sua peça. Ele não convidou muitas pessoas pra sua peça. Alright? Or, a gente também pode falar de outra forma. Do you guys like when I show you other ways to say, like, the same thing? Yes. Alright. He didn't invite many people to see his play. Okay? Different ways to say the same thing. Okay? He didn't invite many people. Okay? Many people. Or, you guys. Um. She, she, she doesn't have much patience. She doesn't have much patience. Okay? Okay. We can say, I, for example, about the things we were discussing. I don't have many dollars with me. Okay? Okay? I don't have many dollars with me. Okay? Many. Um. Or, as we said before, how many eyes do you have? Okay? How many gray eyes do you have? Okay? How many guests did you invite to your party? How many guests did you invite to your party? Okay? Um. We can say, you guys. Um. How much does it cost? Né? Quanto custa? Né? E aí? Fica implícito? Money. Right? How much does it cost? Okay? Um. But, we can also explain. Yes? É. No caso, ao pé da letra, how much does it cost? Seria quanto custa ou quanto custa isso? Does it? Quanto custa ele, ela, né? Então, eu tô me referindo a algo. Não isso. Ah, não tá implícito que é isso, né? Quanto custa? Agora, eu posso falar, how much does this cost? Okay? Eu também posso usar o this. Mas, nesse caso, né? Quanto custa? Né? Algo que eu já mencionei previamente. Okay? We can also say, how many reais is this? Quantos reais é isso? Né? How many reais is this? Okay? Or, how many reais does this cost? Aí sim, aqui, né? Eu tô perguntando especificamente com a moeda. Então, how many reais does this cost? Okay? Mas, não é muito comum a gente falar quantos reais isso custa. A gente só fala quanto custa. Então, a gente usa how much. Quando a gente fala, how much does this cost? Alright? Alright. Alright. Teacher, pra transformar essa frase, I don't have money dollars with me, eu colocaria, I don't have much money with me. I don't have much money with me. Yes. Ah, tá. Ok. Agora, compreende. I don't have much money with me. Or, vamos supor que a gente fala assim, ai, vamos comprar tal coisa que custa 200 reais. Aí, você fala, eu não tenho tanto dinheiro assim, né? É aquilo que eu tava falando pra Tatiana. I don't have that much money. Eu não tenho tanto dinheiro assim, eu não tenho essa quantia de dinheiro. I don't have that much money with me. Ok? I don't have that much money right now. Né? Poderia ser também. I don't have that much money right now. Ok? Can you guys, um, can you guys understand by the tone I use? My tone. Vocês conseguem entender também pelo tom que eu uso? I don't have that much money. I don't have that much money. Eu não tenho tanto dinheiro assim. Entendeu? A ênfase fica no that, né? Justamente porque eu tô querendo apontar, referir justamente a isso. Alright? Alright. Ok. So, let's try and form some sentences. Vamos tentar formar algumas frases, então, usando many e much. Come on, I'm waiting on you. Talk to me. Now, I have much time. Now, I have much time to stay with children. Now, I have much time to stay with children. Ok. Um, what did you think about? Em que você pensou? Agora eu tenho muito tempo para ficar com as crianças. Ok. Now, I have much time. Or, você pode falar muito tempo. Now, I have, tipo, tempo demais, assim. Too much time. Ok. A gente também pode usar, nesses casos, you guys, a lot of time. Muito, né? Porque também muito de a lot é um a lot que não é contável. Entende? É um muito que não é contável. Então, now I have much time. Or, too much time. Né? Or, now I have a lot of time, tá? To stay with the children. Com as crianças. Ok? Ok. With the children. Very good. Ok? Ok. Do you have any questions? No. Ok. Um, what else, you guys? You are so quiet, some of you, today. He has many sisters. He has many sisters. Very good. He has many sisters. What else, you guys? What else, you guys? Ó, vou usar de novo o exemplo do que eu já falei anteriormente, ó. I don't, whoops, I don't have that many sisters. Ou seja, eu não tenho muitas irmãs, né? Dessa forma. Entendeu? Assim. Entendeu? É como se fosse uma comparação. I don't have that many sisters. Ou seja, eu não tenho muitas irmãs igual ele, entendeu? He has many sisters. I don't have that many sisters. Ok? Can you guys understand this? Oh, yes. All right. What else, you guys? Teacher, eu não sei se que é certo. How much time... How much time... Do we need... To make the cake? Need to make the cake. How much time do we need to make the cake? Yes, it's correct. Very good. Se eu pesquisar, aí apareceu how long, aí eu fiquei meio confusa. Porque how long também é quanto tempo. Mas é mais comum usar tanto faz. Tanto faz. Entendi. É que quando você usa how long, você não precisa falar time. Você só fala how long. Entendi. Entendeu? E how much... É verdade. É o time. Entendeu? É verdade. Porque é quanto, how long, basicamente. Entendeu? Só quando. Entendi. All right. You guys. Um, so now we can talk about, since a gente tem, we have four minutes, we can talk about the apps. But first, let's let Thalita do the roll call. Thank you, T. Bruno Castellar. Present. Okay. Caroline Alves. Cláudio Oliveira. I'm here. Hello. Gladson Ferreira. Present. Hi. Gustavo Sampaio. Gustavo Sampaio. I am here. Hello. Patrilane Almeida. Eu não ouvi. Falou meu nome? Falei your name. Present. Hello. Caroline Almeida. Larissa Almeida. Present. Luana Wonshaw, I'm here. Lucas Vidal, I'm here. Suenia Gomes, I'm here. Vitória Marques, I'm here. Hello. E o Angel Pereira. Present. Hoje também contamos com a participação especial do aluno, novamente, Brian Amaral, da 5 e meia. Present. Hello. E da Tatiana Maria, também, da 5 e meia. I'm here. Hello. Yay. Deixei de chamar alguém, pessoal? Todos presentes, né? Então tá maravilhoso. Thank you, guys. Thank you, T. No problem. So, you guys, agora eu posso sair da tela? Yes. Ok, já anotaram tudo, né? Então vamos falar rapidinho dos aplicativos. Vamos lá. O Cláudio falou que tinha um pra indicar, Cláudio? Duolingo. Ah, o Duolingo. O Duolingo é bacana. Ele é, tipo, bem inicial, né? Mas ele é, então, é justamente isso que eu ia falar. Ele é um pouco inicial, porque ele é bem conciso, assim. Ele não faz frases muito longas, muito complexas. Não. E não é algo super realista. Por isso que eu falo pra vocês assistirem coisas, ouvirem coisas do dia a dia, né? Porque é mais realista. Vocês podem reparar que, às vezes, quando eu falo, eu falo usando... Eu emendo os sons, né? Eu não falo, às vezes, super pausado e etc. Né? Porque é como vocês vão ver quando vocês forem entrar em contato com um filme e outra coisa. Então, é esse tipo de preparação que vocês têm que ter. Eu lembro. Eu tenho um app que é... Pode falar, Luana. Pode falar. Tem um app que se chama Cake. Ele é rosinha. Ele, depois que você vê... Chama Cake. De bolo? Isso. Depois que você lê ou ouve a história, ele pede... Você tem a opção de falar e aí eles avaliam a sua pronúncia. Tipo, nota A, B ou C. Aí você pode ir repetindo até alcançar um A. Então, é menos mecânico? É, porque eles colocam... Por exemplo, parte de filme. Pode colocar... Tem várias coisas. É bem legal. Você bate aí na qual o nome escreve aí no site, abençoada. É Cake. Cake. Tem uma carta nesse aplicativo também, que você pode conversar. Ele simula uma conversação com alguém. É muito legal. Olha que tal, Luana. Ele tá colocando no chat, né? Você pode... Depois tem uma conversa, por exemplo, entre duas pessoas. Depois você pode ser uma das pessoas. Depois você pode ser a outra na conversa. Olha que tudo. Então, vamos lá. Temos Duolingo. Temos Cake. O que mais? Ô, Ti, mas o... Os app que eu me referia, gente, tipo assim... É... De conversa mesmo, igual a gente aqui tá conversando. A gente tá aprendendo, né? Cá, teacher, irmão. Só que eu queria um tipo pra conversar. Se jogar no mundão. Ó, então eu conheço um... Pode falar. Eu esqueci o nome dele. Daí tem várias pessoas, tipo, do mundo inteiro, que... Pra conversar mesmo. E daí tem várias pessoas também que a gente tá aprendendo. Então, durante a conversa, você consegue falar, você consegue... E a outra pessoa pode... Ela pode te corrigir. Tanto na escrita, como na pronúncia também. Mas esse é pago, não é, Suênia? Eu já ouvi isso. Não, não é. Eu esqueci. Eu vou procurar aqui. Ontem... Oi, pode ser. Ontem eu tava estudando e apareceu esse aqui, ó. Qual? Eu não sei se é pago. Ó, e pode conversar com a galera, Lari? A pessoa do vídeo, ela falava que dá pra conversar com qualquer pessoa. E, tipo, de vários idiomas. Se você estiver aprendendo outro, você põe lá e... E são professores, parece, que ficam lá. E aí você pode conversar. Você entra lá pra falar com ele, ou de vídeo, ou de chat. Ai, que legal. Mas eu não sei se é pago, mas eu falei. Ah, é parecido com esse que eu tô falando. É a mesma coisa, então, acho. Ai, que mara, Suênia. Eu já ouvi falar do Babel, mas eu nunca testei pra saber, gente. Babel? É, mas eu nunca testei pra saber. Eu já ouvi falar desse também. Como se você falasse com outras pessoas também do mundo todo. É, então, é esse que é o pago, professora. Esse Babel é pago. Ah, tá. É, também, gente, quem tem costume de jogar, tem alguns jogos que você consegue interagir, né? Sim. Dependendo do jogo. Principalmente os de tiro, né, professora? Principalmente os de tiro. Esses eu não sei. Eu nunca vi. Tem uma coisa que eu faço bastante pra praticar. Por exemplo, eu pego uma música que eu gosto em inglês e coloco o karaokê. E aí eu saio cantando. Muito bom. Muito, muito bom. Eu faço isso também, Cláudia. É muito legal. Você fica se sentindo ao máximo, professora. Você fala, nossa, eu falo muito. Mas não sabe nem o que que tá falando, né? Mas é só dar uma pensadinha no significado. Tentar entender a música. Tá? Funciona. Ok? Don't worry about it. Não se preocupe em relação a isso. Ó, gente, então... É... A gente... Eu vou ver se eu mando pra vocês algum vídeo de números ordinais também. Alguma coisa assim. Se a gente não conseguir falar amanhã. Amanhã eu vou focar em modal verbs. Ok? Ok. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida também, vocês me perguntam durante a aula, que mesmo que a gente não consiga trabalhar na aula, eu tento enviar algum vídeo pra ajudar vocês. E vocês pediram indicações de filmes? Yes. O ideal é você assistir filmes que você gosta e que você já assistiu, às vezes, em inglês. Tá? E com a legenda em inglês. Mas, por exemplo, tem alguns filmes que eu gosto muito, muito, muito e que eu acho que são bem legais pra você aprender inglês diante do vocabulário. Então, por exemplo, Matilda é muito legal porque tem um narrador no filme também. Então, tem um narrador que fala o filme inteiro. e ele descreve as situações, ele fala do que tá acontecendo, né? Ele descreve o cenário, a história. Então, é muito legal, Matilda. Eu sou muito fã de Harry Potter, né? O Guilherme não tá aqui pra falar da sua blusa. É. Segunda blusa do Harry Potter que eu tô aqui. E é muito legal também, tá? Apesar que o sotaque é britânico, então é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado por conta de Hollywood, né? Mas não é um bicho de sete cabeças, tá? Além disso, eu sempre recomendo filmes infantos juvenis, tá? Porque o vocabulário não é difícil. Por exemplo, se vocês forem assistir House of Cards ou outra coisa que é, tipo, que tem um tema adulto e político ou médico, alguma coisa assim, pode ser que o vocabulário não seja tão familiar, entendeu? Não que Harry Potter também não tenha isso, porque Harry Potter fala de magia. Então, tem um vocabulário também específico, às vezes. Mas, o que você ia falar, Aris? Eu ia dizer que nessa coisa de infantil, com o narrador, aquele desenho, o Caillou, ele tem um narrador o tempo inteiro. Esses dias eu tava assistindo em inglês, me senti muito boba, mas... Não se sinta boba, porque em casa eu ponho os filmes pros meus filhos, desenhos, né? Tudo em inglês pra eles já... Põe Caillou, é muito bom. É maravilhoso, você entende perfeitamente a palavra que eles estão dizendo. Você entende muito bom. Ai, meu Deus, you guys. Let me see. Ok, so, Matilda. Ah, um outro filme muito legal é The Secret Life of Pets, que é a vida secreta dos bichos. Dos pets, aham. É muito legal também em inglês. Tem um filme que eu gosto muito também, que chama Mrs. Doubtfire, que em português é uma babá quase perfeita. É um filme com o Robbie Williams, que ele se disfarça de babá. Sim, exato. Os filmes deles são muito bons sempre, mas esse filme é muito, muito, muito bom. E deixa eu ver o que mais. Eu tô olhando aqui no meu aplicativo, porque tem alguns filmes que eu já coloco, assim, como filmes legais pra vocês assistirem. Ah, outro filme legal é Wreck-It Ralph, é The Tona Ralph. Eu gosto muito de animação. Se vocês gostarem também, é bem legal assistir a animação. Lilo Stitch é muito, muito legal em inglês. Moana, eu assisti em inglês também. Eu assisti Moana esses dias, sim. E é muito legal também. Eu não sei, gente. Eu gosto de Disney. Não sei se vocês gostam. Não, vamos. Mas é muito bom. Ô, Tite, esse Matilda tem na Netflix? Tem. Matilda tem. Matilda tem na Netflix. E tem também... Deixa eu ver outros. Talitinha, se você precisar ir, você pode ir. Aí eu já encerro com eles daqui a pouco, tá? Vai que tudo, gata. Fechou. Então, um beijo, querida. Beijo, gente. Beijo. Falou, Talita. Thank you. Tchau. Ó, vocês. Deixa eu ver outro filme que seja bem legal pra assistir em inglês. É que, assim, qualquer filme que vocês queiram assistir é muito legal. Outro dia, vocês, eu assisti Space Jam porque entrou no Netflix. Vocês lembram de Space Jam? Sim, o Michael Jordan. O Michael Jordan e os Looney Tunes. Os Looney Tunes. Ah! É muito, muito legal. E em inglês é muito divertido, you guys. Eu não tinha assistido em inglês, porque eu tinha assistido esse filme, tipo, no SBT. quando eu era criança. Então, eu assisti em inglês, é muito legal. Enfim, gente, tem muita coisa legal, muita coisa. Deem uma olhada no Netflix em coisas que vocês já assistiram antes, em desenho. Ó, uma coisa que tem no Netflix, se eu não me engano, deixa eu verificar, porque eu tenho quase certeza que tem. Tem. E é muito legal assistir em inglês. É um maluco no pedaço. Ah! Sério? Aham, tem em inglês. E é super, super engraçado em inglês, gente. É muito mais engraçado. Demora um tempo. Tem coisas que você tem que procurar na internet, às vezes, quando você tá assistindo uma série em inglês. Porque tem coisas, por exemplo, que eles fazem uma piada com o que tá acontecendo nos Estados Unidos na época, sabe? Tipo, eu já ouvi falar nome de um monte de gente que é, tipo, milionária e tal, e eu não sabia quem era, entendeu? E provavelmente, quando eles traduzem, eles mudam pra um nome que a gente vai ter referência, entendeu? Mas é só você jogar no Google. Acontece assim, tipo, você vai entendendo, sabe? Tem coisa que eles falam e rima. E aí, quando eles traduzem, eles mudam, entendeu? Mas é muito legal e não tem comparação quando você entende uma coisa que, tipo assim, eles fazem uma piadinha em inglês e você consegue entender, sabe? Não tem comparação, gente. É muito, muito, muito divertido. Legal! Sério. Tá bom? Ai, ai, não vejo a hora, hein? Eu já fiz na builda já. Gente, na builda é muito legal. Outra coisa que eu acho muito legal de assistir, que é um clássico e não é tão longo, é Full House, que é três é demais. E tem no Netflix todas as oito temporadas. É muito legal. E é, tipo, é uma série de família, né? Então, é tranquilo. Dá até pra vocês assistirem com filha, com criança, se vocês quiserem. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, se vocês lembrarem de alguma coisa ao longo do dia, anotem, e aí amanhã na aula vocês me lembram, tá? Alright, see you guys tomorrow, then. Thank you very much. See you. Bye. 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 Obrigado.